Fala pessoal, tudo certinho? Creio que sim, a notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e vocês caminham conosco Passou a primeira vez, conhece o canal Por favor o conheça, conhecendo e gostando Se inscreva, nos ajuda a desenvolver Na internet, no Youtube FHC, FHC é o Fernando Henrique Cardoso Que governou o Brasil De 1994 a Não, de 1900 Espera lá 94 a 98 98 a 2002 Diz sentir Certo mal estar Entre aspas Por não ter votado em Vir a folha do caderno Haddad Contra Bolsonaro em 2018 Imagem printada Compartilhada no status do Whatsapp Pelo Snowbeam Deve ter sido compartilhada à tarde Nesta quinta-feira, dia 11 de março de 2021 Algum problema no meu celular Pois é, como eu volto a dizer Tinha dado problema Aí no Perdão Tanta coisa a gente até confunde Claro não Tinha dado problema no Whatsapp E aí a gente perdeu o horário Que foi postado Quer saber o que vocês acham sobre isso? Aliás, eu me lembro aqui da imagem Colocar lá PT, o coraçãozinho, o vermelho, o PSDB E uma imagem do Fernando Henrique Cardoso Conversando com o Lula Então, não eram rivais? PT e o PSDB não eram sempre rivais? Bom, verdade seja dita Mais que torça o nariz Já há muito tempo Não sei se foi o primeiro O professor Olavo de Carvalho que falou Porém, o pessoal já vem falando Acreditava-se que o PSDB Era partido de direita Nunca foi É PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Que eles falam que é um tipo de fabianismo Que tem, né? Um comunismo, socialismo Então, é partido de esquerda Onde já se viu? Tem mais? Chique na bota Tudo bom